Skol, quem que é Skol? Skol gelada! Olha Skol, olha Skol! Tá na hora da Skol! Quem que é Skol? Quer viver uma experiência inesquecível? Para viver uma experiência inesquecível, aperte o ponto. Skol, Skol. Ele chama agora a vencedora, que teve coragem de apertar o on. Então vamos embora! Eu quero saber aonde nós vamos. Skol! Chega! E aí? Então agora vamos dar uma rodada de bora comigo? Vamos ou não vamos? Claro! Eu quero chamar aqui a nossa querida Vanessa e a Ana para a gente acertar esse óleo aqui, muito gostoso, né? Vem cá, vem cá! Skol! Skol! Nesse carnaval, aperte on e viva redondo, se bebê não dirija. Skol!